Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire Hoje, dia 8 de janeiro, agora são exatamente meia-noite e 15 Acabou de atualizar e infelizmente, cara, não veio ainda O Diamante Royale duplo, né? Que eu falei no vídeo passado Que talvez viria pra gente, né? Por enquanto veio só o Diamante Royale simples Com o pacote Nervos de Açus, que é esse que tá aparecendo aí A gente já viu já o clipe, né? E a partir de 8 de janeiro agora é ele Vamos clicar aqui e vamos ver aquele clipezinho que aparece muito bacana Olha aí, olha que da hora, velho Nossa, esse aí foi um vídeozinho que eu até mostrei no vídeo passado, né? Olha aí que da hora, mano E eu tô com 24 tickets do Diamante Royale Vamos ver se mudou alguma coisa aqui dentro, cara? Por enquanto... É só como é que tá isso aqui, mano? Tudo comprado, velho Por enquanto tá tudo igual, mano Então vamos aqui pra minha máquina Que eu chamo isso aqui de máquina de fazer... É... Ticket, né? Meu nome, que é a máquina de fazer isso aqui Eu de fazer... Estilhaço, né? É a máquina de fazer estilhaço essa aqui Porque você viu como é que tá aqui, né? Então... Vamos lá 10 Será que vem? Putz, meu filho Não manda agora, não, velho O cara vai bugar, mano O que que veio aqui? Deu parabéns o quê? Ah, granada trolladora, velho Granada trolladora, velho Então ainda tenho mais 10 Vou girar mais 10 de novo E... Será que veio agora? 20? 20 giro Vem, né? Vem, não Isso vai deixar pra vir, mano Só no... No... No dinheiro mesmo Porque não vai vir no... Nesse girinho aqui, não Vou coletar aqui Estilhaço E agora eles nem dão mais ticket Agora eles dão isso aqui, né? Um de cada Só pra complicar mais a vida do ser humano Muito bem Vamos lá Tenho mais 4 Vou girar tudo aqui mesmo Opa Caixa O que que veio? Ah, maluco Deixa o like aí, galera Consegui pegar com 10, 22 22 giros Pra eu conseguir pegar E já tô Olha, cara aqui, maluco Já vou abrir aqui, ó Já vou equipar rapidamente Glória Vamos ver então aqui nos detalhes Ela Olha só O cabelo Mano, dá de usar o cabelo separado Que da hora, véi Olha só que massa, mano A máscara A máscara eu achei horrível Essa máscara é feia demais Agora o cabelo ficou muito da hora A roupa A parte de cima A camisa O pacote nervos de aço Olha aí Que legal a camisa A camisa o nome é Armadura em duas camadas Garante proteção e agilidade necessária Olha E aí, mano Essa camisa é bacana, hein Deve fazer umas montagens legais A calça Não vai ser por falta de espaço Que eu vou me irritar, mano Olha só Os bolsos ali Ele tem bolso atrás Bolsa aqui do lado Bolsa ali do outro lado Da hora A bota A bota é top, mano Essa bota eu achei show de bola, hein Vou até aumentar aqui a qualidade aqui Com um pouco brilho e sombra aqui Pra gente ver ela no máximo Aqui como é que fica Olha aí, mano Essa bota Que da hora E o pacote completo agora Mano, só não gostei dessa máscara Tanto que eu vou tirar essa máscara Não vou usar ela Tá Vamos ver O Royale especial ainda tá aqui, né Que é o do pacote de luxo aqui Do Desculpa o barulho, galera Que meus filhos estão ali na sala Então piseiro hoje aqui em casa Piseiro aqui na minha cidade A gente chama piseiro É quando tá tendo muito barulho Muita criança assim, entendeu Aí a gente chama de piseiro Muito bem Vamos aqui Deixa eu ver Login acumulativo, né Já tá valendo Ainda não tá valendo Só a partir das 4 horas da manhã Que vai liberar isso aqui Por enquanto ainda não liberou Eu já tô com meus 8 Eu vou juntar tudo Que eu quero ver quanto que vai dar E o que que vai dar pra pegar depois Não vou pegar nada por agora, tá Então uns 7 dias aí Eu vou pegar Vou juntando todos eles Né Que são 7 dias Beleza Então vamos fechar aqui Vamos ver o que que tem mais O giro da sorte Isso aqui, cara Eu vou deixar pra recarregar No dia do meu aniversário O dia do meu aniversário, galera É dia 9 de janeiro, tá Fala, não me diga Aí eu vou recarregar Quero recarregar aí uns 20 reais Pelo menos Pra eu tentar pegar Esse pacote aqui Que eu não tenho O grife E nem esse emote Que eu não tenho, tá Vamos ver Pacote do Alvaro Aí se sobrar Eu vou tentar o Alvaro, mano Mas eu não tenho muita Não acho que a habilidade dele Seja tão assim, não Olha aí, mano Como ficou legal Vou tirar a máscara Porque essa máscara aí Eu não gostei dela Não gostei mesmo Essa máscara aí Eu achei horrível Vou colocar isso aqui, ó Aí, ó Vai ficar mais bonitinho Ficou legal assim, hein, cara Deixa eu ver se tem outra coisa aqui Que dá de pouco Que vai ficar mais bacana Porque o cabelo, mano O cabelo é muito da hora Aí a máscara do Ferrep O óculos Que me fica legal Isso aqui também Mas aí não combina Com o resto da skin, né, mano Só aquela máscara dele ali Que eu não achei Essa aqui, ó Essa aqui ficou legal, velho Ficou melhor do que aquela dele ali Aquele Aquela máscara dele Deixa eu ver se tem outra coisa Que possa combinar melhor Essa aqui também combina Essa aqui ficou bem da hora, hein Eu vou usar assim, velho Ficou Topzera, mano Como diz o Ferrep Ficou topzera, topzera Ó A camisa Que é só a camisa Bacana Só a calça Só o sapato Show de bola E os estilhaços Já vou aproveitar Que eu tô aqui nos estilhaços Galera, já vou pegar Aquela skin feminina Que eu não tenho ela Tá Tá aqui, ó Ainda não tenho ela Então já vou comprar Vou deixar fechada lá O pacotinho Só pra gente ter, né Belezura Peguei esse pacote aí Que eu não tinha Voltei Beleza Vamos ver aqui Firepays O que que acendeu aqui Ah, cara Ó Dá uma olhada aqui, galera Que a gente bateu A outra meta aqui De 250, tá 250 emblemas Então você vem aqui E coleta seus 5 emblemas Beleza E chegando nos 500 Faltam 25 dias Pra a gente chegar nos 500 emblemas, tá 500 milhões É, 500 milhões de emblemas E aí É global, né Aí vai liberar Um novo modo, né Um novo modo Vamos aguardar Vamos ver essa galera Quanto isso, galera Vamos fazer as missões diárias, né Porque ainda tem missões Eu não tenho mais missões As minhas missões que eu tenho aqui, ó Elite todo fechado Só é veterano, mano Mas tá difícil fazer Porque eu não tô jogando mais squad Eu vou começar a jogar agora Só solo Ranqueada solo, velho Pra eu pegar a média Porque tá muito difícil, mano Eu tô jogando É, ranqueada Du e squad Aí eu Jogo a noite toda Às vezes Boa parte da noite Pra conseguir ganhar pontos Ficar próximo de subir Que eu tô de uma 2 Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, eu tô de uma 2 Já Entendeu Aí eu jogo Consigo subir Que nem agora mesmo Passei pra Dima 2 Aí eu vou jogar Du ou squad O que que acontece Eu caio, né E aí, então Melhor eu continuar jogando Só solo mesmo Até eu pegar mestre Peguei mestre Aí eu vou voltar Jogar do squad Que seja, entendeu Mas por enquanto Eu sou assim Até porque eu não sou mestre No tela, né, mano Porque tem mestre no tela Que tem um monte de cartão Eu não tenho Eu tenho que ir na raça mesmo Ficou muito bacana Muito legal Olha só, mano Os detalhes dela Teve um inscrito que falou Que ninguém mostra as costas Da skin Então tá aí, ó Tô mostrando aí Ela tem um capuz ali em cima Eu achei muito bacana Essa skin, cara Gostei demais Comenta aí o que você achou Dessa skin Se você conseguiu pegar Se você tava guardando Os tickets aí também Juntando que nem eu tava juntando Já tinha já Mais de 20 tickets Mais de quase Eu tinha quase 30 Hoje cedo Só que eu tentei pegar Aquela skin da feminina Que tava antes Do Diamante Royale E não consegui Então eu guardei aí 25 pra esse Pra essa aí Diamante Royale Que eu pensei que viria o duplo Mas não veio Veio essa aí Mas tá de boa Tá valendo, né, galera Então é isso aí Vou ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus E eu Chegou a hora Cadê? Fui Solta o som She's got some nice long hair But you know that she's a bad chick All the boys stare Can't help me It's a habit I was like a dress Short skirt And a jacket I just wanna get her All alone On a mattress I just wanna have it I just gotta have it Rumors all around Say the body is fantastic All natural Not a piece of love is nasty Yeah, to her toes Yeah, they say that she's a last Yeah, the whispers all around Say she has a reputation Don't believe it till I see it So I want a demonstration And I've always learned Proud of